Olá, o presidente Lula teve uma reunião com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Beigley, e o administrador da NASA, Bill Nelson. Neste momento, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, fala com a imprensa. Vamos ouvir. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Vamos tomar um foto. Vamos tomar um microfone. Obrigada. 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 O que agora é o mais, vamos dizer assim, o mais disruptivo, porque é um projeto comum de exploração lunar. Existe o acordo de salvaguarda da base de Alcântara. Existe também o satélite Sport, que é uma parceria, foi desenvolvido conjuntamente com os americanos, que é para poder estudar o fenômeno da ionização que tem na atmosfera, principalmente Atlântico Sul. E existem outras mais abrangentes, mas na área espacial, as mais relevantes são essas. O que o presidente da NASA, ao visitar o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele vai ver de perto o que nós já temos, o foco dele na nossa conversa tem sido a Amazônia. As possibilidades de ter um maior imagiamento da Amazônia. Nós temos o DETER, que já é um programa que em tempo real observa o monitoramento da floresta amazônica e tem o PRODES, que é anual. São esses dois grandes projetos. Então, ele vai conhecer o que nós fazemos já, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, se ele quer propor mais três outras parcerias de satélite que possam fazer o imagiamento mais aprofundado. Por exemplo, através das copas das árvores, ou seja, explorar um pouco como ampliar. De qualquer forma, esses que já estão em curso já são muito densos, promissores e que nos ajudam em vários desafios. Do interesse nosso, nós queremos que eles observem a nossa indústria brasileira na área espacial, que nós temos empresas com capacidade de produção para fornecer à NASA também equipamentos na indústria aeroespacial. Então, é um pouco essa troca que nós queremos estabelecer na visita do presidente da NASA ao INPE. Agora, na que relação a esses contextos que estão oferecendo, o Brasil tem interesse de usar essas parcerias para se controlar a informação? Nós vamos ter que colocar tanto a nossa AEB na Agência Espacial Brasileira, como todos os nossos cientistas que acompanham o Plano Nacional de Política Aeroespacial Brasileira, para ver as necessidades, na medida em que a gente vai ter agora já, com o Ciber 6, o radar sintético que vai possibilitar o imaginamento através das nuvens. Então, é preciso cruzar essas informações e ouvir a opinião dos nossos cientistas para verificar. A princípio, nós temos toda a disposição. A questão tem a ver com possibilidades, né, de custos. Nós temos o nosso, nossa plataforma, né, que já é um grande, que é genuinamente 100% brasileira, é que ele também vai ter oportunidade de conhecer a plataforma 250, porque isso já é um grande patrimônio que nós temos, que fica faltando só a carga útil do satélite para poder acoplar. E isso reduz muito os custos. Então, todos esses estudos de custos, de necessidades, quem vai dar o veredito são exatamente os nossos cientistas para verificar a necessidade ou não. Mas, a princípio, nós temos total simpatia. Tudo que tiver de avanço tecnológico para poder garantir o melhor monitoramento da nossa floresta, nós estamos à disposição. Em que pese, eu sempre digo, porque é a verdade, 50% do território brasileiro é de vegetação nativa, né? Então, nós temos, assim, nessa relação com as agendas ambientais, o Brasil entra com muita autoridade, porque nós temos mais de 90% da nossa matriz energética renovável, limpa, e as nossas florestas, nós temos 50% delas nativas, preservadas. Isso nos dá muita tranquilidade de debater as metas de descarbonização e de reflorestamento com muita tranquilidade, né? Nós inserimos nesses acordos sempre com o cartão de visitas de alguém que, ao longo desse tempo, fez o dever de casa com poucas exceções, que foi exatamente no período anterior, em que a nossa inteligência brasileira, inclusive, foi colocada em xeque, tentou se desqualificar, mas o nosso INPE continua firme e forte, fazendo o dever de casa, que é, todos os dias, levar para a Polícia Federal, para o IBAMA, as informações do monitoramento, não só da Amazônia, como de vários biomas brasileiros. Ministra, se a senhora me permite uma pergunta sobre política, o cargo da senhora é um dos que é cobiçado pelo Centrão, isso atrapalha o trabalho, como é que a senhora se sente? Não, nós estamos trabalhando tranquilamente, estamos tocando, a questão da política é o presidente, né, que está cuidando, em nenhum momento o presidente ou algum interlocutor do governo tem conversado comigo sobre esse assunto. Então, o que eu tenho feito é, 24 horas, colocar para tocar a agenda da ciência e tecnologia, que está bastante pungente, né, a SBPC foi uma expressão, né, desse momento, do reconhecimento da comunidade acadêmica e científica, dos êxitos que a gente tem realizado ao longo desses seis meses. Você acompanhou conosco agora o pronunciamento da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, mais cedo ela esteve reunida com o presidente Lula, com a embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Beigley, e também com o administrador da NASA, Bill Nelson. Eles conversaram sobre parcerias em tecnologia para o monitoramento dos biomas brasileiros. A reunião ocorreu no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Voltamos a qualquer momento ao longo da programação. Para rever este conteúdo, acesse youtube.com barra canal gov. Até a próxima!